Como surgiu o funk brasileiro? Olha que pergunta difícil, estamos tentando entender. A gente tem já há bastante tempo pesquisadores, inclusive desde os anos 80, desde o final dos anos 80, Hermano Viana, com seu mestrado, sobre o mundo funk, depois publicado em livro e um trabalho que ficou muito consagrado como uma das primeiras histórias do funk. Claro que muita coisa mudou, inclusive o fato de que, nesse trabalho do Hermano Viana, a questão da cor da pele, a questão do funk ser um gênero musical produzido por pessoas pretas nas favelas, não é muito abordado, entre outras coisas. Mas o funk, bom, ele começou, e existe uma tentativa agora recente dos pesquisadores, de um grupo de pesquisadores, de levar uma proposta para um Congresso Nacional de elaborar o Dia do Funk, que ocorreu no ano de 1970, o primeiro baile funk no Canecão, em Botafogo, os bailes da Pesada, como a gente chama. E o que a gente percebe aí é que, bom, ano 70, Zona Sul do Rio de Janeiro, Botafogo ali, é um bairro classe média, um bairro nobre. A música que se tocava, nesses bailes da música, tocava-se de tudo, Beatles e tal, e a música preta norte-americana. A gente tem que levar em conta também que Martin Luther King morreu em 1968, isso gera uma comoção, uma repercussão e uma luta pelas causas do movimento negro, isso valoriza toda a cultura da música preta americana. Vai ser tocado em muitas partes do mundo, e aí nos anos 70 a gente tem esses bailes, os bailes da Pesada, se tocava essa black music, funk norte-americano, soul, James Brown, Sly Stone, por aí vai. Beleza, depois esse baile foi acabando, e muita gente começou a fazer resquícios desses bailes, né? O movimento começou ali, muita gente levou esses bailes para as favelas e tal, para muitas outras partes, e talvez por uma questão de identificação de cor da pele, quando a gente vai para a favela a cor da pele muda, a gente sabe disso, favela é um produto, é um reflexo hoje do que a escravidão fez, né? Então, por uma questão de identificação, essa música, essa black music, esse funk americano, soul, foi tocado nas favelas, nas comunidades, nos bailes black. Então, o funk, ele tem, ele não tem nada a ver com o funk americano, ele tem muito pouco em comum, mas ele tem esse berço dos bailes black, onde se realmente tocava música preta norte-americana. E aí a gente tem, a gente tem no final dos anos 80, em 1989, isso é considerado o marco do funk brasileiro atual, que é o disco DJ Marlboro lança Funk Brasil, em que ele só produziu esse disco porque ele conta, né? Ele ganhou do hermano Vianna, ou seja, do antropólogo que estava estudando, uma bateria eletrônica, um sintetizador, acho, e ele pôde fazer, então, esse disco, DJ Marlboro lança Funk Brasil, é o primeiro disco de funk brasileiro, né? Que tem uma influência do Miami Bass, do eletrofunk de Los Angeles, porque também nesses bailes black começaram a tocar o hip-hop, toda essa cultura, todo esse som dessa cultura negra, né? E uma das grandes perguntas que a Adriana Carvalho Lopes faz no doutorado dela, publicado em livro também, funk, se quem quiser, é que como é que essa música, né? A gente tem essa ideia adorniana da indústria cultural, mas como é que a música conseguiu, essa música preta norte-americana e o hip-hop conseguiu chegar nas favelas sem passar pelos grandes meios de comunicação? Isso já contrariai muito essa ideia da indústria cultural. Então, beleza, aí o DJ Marlboro, influenciado por toda essa cultura, Miami Bass, eletrofunk, produziu esse primeiro disco, então, a gente pode ver que o nome virou nome funk por conta desse Beers, mas ali você já estava produzindo o hip-hop, né? E aí, logo no começo dos anos 90, você já tem uma adequação, né? A questões 94... No começo dos anos 90, você já tem o uso do bilimbal nessas batidas do funk, que era o voltmix, e a gente tem, já começa a ter também o uso de atabaque, conga. Em 1998, o DJ Leonardo e o DJ Cabide criam o Tamborzão, que é essa batida que foi usada durante muito tempo, que é essa batida que ainda hoje é usada nas produções de funk, né? Recentemente, o MCTH lançou uma música que fez muito sucesso, que é a Escola Proibida, que tem, né? Uma música de 2018, 2000... Creio que 2018, ainda tem o Tamborzão e ainda se usa muito hoje. E isso, claro, né? Do ponto de vista das produções musicais, fazendo um resumo. Uma outra, depois do Tamborzão, uma outra fase do funk é o beatbox, né? Principalmente o beatbox do Catra, que foi usado em muitas produções musicais. O beatbox é uma tentativa, ele surgiu num acidente, né? Conta-se que estava num show e aí a energia, aquelas gambiarras de favela, de você ligar um negócio no outro, aí acabou ali. Então, foi desconectado esse equipamento que produzia as batidas. E aí, o Catra teve que fazer um beatbox na voz. E aí, esse beatbox, que foi muito usado em muitas gravações, ele é uma redução pra voz das camadas do Tamborzão. E quando você reduz, você destaca um outro ritmo. Então, né? É engraçado isso, né? Porque o beatbox é uma releitura do Tamborzão, e depois esse beatbox vai criar um ritmo mais sintético, que tem muito a ver com essa clave GAN do Mapulevé. E esse ritmo sintético está muito presente hoje nos funks de baile, dos funks de favela, do funk de fluxo que a gente ouve por aí. Isso, claro, é uma história brevíssima, bem resumida, da produção musical. Tem a questão das letras, tem a questão das paródias, tem a questão de você usar melodias que foram usadas por cantores norte-americanos, tem a questão dos subgêneros, tem o funk consciente que retrata a vida na favela, então ele tem as letras mais longas, ele tem uma narrativa mais dos problemas da favela, dos problemas sociais, uma narrativa mais política. Por outro lado, você tem o funk proibidão também, que fala da vida no crime e que é político também. Eu gosto de uma frase do Carlos Palombini, um outro pesquisador do funk muito importante da área da música, em que ele diz que o funk não precisa fazer protesto pra incomodar. O funk é político, seja ele putaria, proibidão, a gente tem diversos subgêneros, um subgênero que predomina muito nos bailes de rua é a montagem, hoje que é, o DJ usa uma sequência de beats, um sample, e ele usa vários fragmentos de várias gravações, de vários MCs, então é uma colagem ali. Claro também que, só acrescentando em relação ao tamborzão, os produtores de funk dizem que quando o tamborzão começou, lá em 1998, mais ou menos, essa data que a gente tem, o funk também começou a ficar mais dançante. A gente vê muito hoje o funk associado à dança, associado ao corpo, à sexualidade, uma série de coisas. E diante de todo esse histórico do funk, desses processos de mudança constante, de processos, inclusive tem a ver com a questão tecnológica, a maneira como se produz funk hoje, em computador, com certos programas, FL Studio, por exemplo, não é a maneira que o DJ Malboro produzia, que muitas pessoas produziram ali, até com fita cassete. Eu vejo essas mudanças, é difícil dar um diagnóstico, assim, mas eu acho que é uma adequação, uma profunda adequação à realidade material, ao que é possível de se fazer. E ainda acho que no princípio da coisa, no princípio da vontade de expressar artisticamente, esteticamente o que vem das favelas, das periferias, acho que o princípio continua sendo o mesmo. E o funk continua incomodando e muito. Inclusive, acho que um incômodo também, o que eu vejo, é certos produtores renomados ficarem muito bravinhos com o funk, acharem que a produção é horrível, é pobre, falta fazer um curso para aprender como é que se produz música. O incômodo não é só na letra, não é só na parceria, que é um subgênero do funk. O incômodo é em tudo, é na maneira como você produz, é na maneira como você faz, é na maneira com que você usa as ferramentas que você tem e consegue causar impacto. O funk é um gênero musical muito empírico, muito com base na realidade, na realidade concreta, sonora. Ele não está preocupado em escrever uma grande obra que vai ficar para a posteridade, como muitos professores meus na Universidade de Música tinham essa preocupação. Não, ele tem uma preocupação prática, e nessa preocupação prática, é por isso que ele consegue atingir muita gente. É som de preto, é som de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É o que se fala. E sobre analisar o propósito estético do funk, analisar o que o funk quer, a gente precisa ouvir o gênero. Sabendo ouvir o gênero, a gente consegue diagnosticar o que ele quer. Mas é difícil ouvir o funk, porque o funk, isso a gente vê no trabalho do Murray Schaefer, o funk é um daqueles sons que estão tão arraigados ao nosso dia a dia que a gente já nem percebe mais, nem dá tanta importância. Todo mundo se sente autorizado a desqualificar o gênero, porque acha que é só putaria, quando no fundo talvez essa pessoa só ouça putaria, então ela está se denunciando. A gente tem que pensar, ouvir e pensar no propósito dele. O funk não é uma música que é para ser ouvida em pianíssimo, você tomando um vinho no seu sofá de couro, numa região nobre. Pode ser se ouvir funk assim? Pode, não estou fazendo julgamento. Mas ele é feito para ouvir, principalmente os funks voltados às favelas, ele é feito para ouvir em um carro de som projetado para ter uma alta intensidade, para o grave estourar, para não ter aquela distorção proposital. Ou seja, isso, analisando o funk do ponto difícil do que ele quer sonoramente, a gente nunca vai emitir esse tipo de julgamento raso. Ah, você não aprendeu a produzir música, você não estudou música, você não fez um curso de produção musical, é por isso que o seu som é assim, estourado. Não é isso? Ele quer ser estourado, porque a vida, né? A vida, se você é preto, pobre, favelado, a sua vida é estourada. Então, quando você manifesta isso com vontade e com orgulho, e na favela tem muito esse orgulho de ser da favela, isso incomoda as pessoas de mente, colonizada, que só pensam na Europa, na Disney, esse tipo de coisa que a gente está acostumado. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho